Ai rapaziada, mais do que pra dormir aqui Descansado, descansado Olha o galinha, galinha É que é o piloto 22, ó, 22, hein É 22 metros, né Acho que não dá 22 aqui, então O galinha está ali na expectativa O guarda está aqui também, ó, protegidão Olha o neto aí, ó Bora Essa daqui, as pitatinas, ó Olha aí, ela está mudando já o tempo, hein, ó Aonde? Tudo peixe? Eu estou arrumando a festa, não Eu vi, eu vi Não vou fazer a festa, não Precisa por assim, né